oi meu povo tudo bem com vocês por aqui tudo ótimo gente graças a deus hoje vai ser um vídeo muito especial porque a Giovanna está fazendo quatro anos gente eu quero mostrar tudo para vocês no início estava pensando eu mostro ou não mostro o aniversário da Giovanna mas aí eu decidi porque quem sabe não sirva de inspiração para algum de vocês que quer fazer uma festinha simples usar as coisas que você tem então gente a Giovanna está dormindo agora vou iniciar montando a mesinha de café da manhã para ela uma surpresinha o Gustavo já tomou o café dele agora só falta ela daqui a pouco a minha mãe chega para ficar com eles enquanto eu vou colher as coisas do aniversário eu pedi para ela escolher o tema do aniversário dela e ela ficou um pouco indecisa aí eu mostrei umas fotos e ela escolheu o tema tropical que é de frutas né ela gosta muito de frutas aí gente eu vou usar as frutas que nós temos aqui no sítio para decorar a mesa para fazer doces e eu acredito que vai ficar muito bonito já tem uns dias que eu tô começando a preparar alguma coisinha idealizando meu irmão vai chegar com a minha cunhada e minhas sobrinhas minha cunhada vai me ajudar montar a festinha né também gente é claro que tem coisas que eu encomendei mas eu quero mostrar tudo para vocês como que vai ficar minha mãe fez um vestido muito bonito para Giovanna super colorido que ela vai usar hoje então vamos lá gente vamos começar aqui pelo café da manhã vou montar a mesinha para ela de surpresa geralmente ela acorda sempre chorando vamos ver como é que vai ser hoje a reação dela eu fiz aqui gente um tanto de biscoito chipa tipo um pão de queijo um biscoito de queijo e vou fazer aqui também gente um suco de goiaba e olha gente como que ficou enquanto eu tô montando aqui a mesa de gej ea google tá aqui numa risada que você tá rindo google a oi com o povo aqui de quem que aniversário hoje gg agora a gente vai encher uns balãozinho que é para ela estourar gente olha como é que ficou o caminho dela passar ela vai estourar bolinhas eu acho que ela tá acordando um obra vai chegar em uma das mais uma das mais outras gg e e vem cá que a mamãe tem a surpresa para você vem cá mamãe tem a surpresa para você Oi vem aqui aqui toma para você estourar toma vai até chegar na sua mesa de café aqui ó começa essa daqui daqui já acordou animada vai 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 nossa pô vai história mas olha o que mamãe fez para você olha aqui olha aqui que foi fez gente a animação que acordou senta na sua mesa você gostou de quem que eu cantar vou cantar aniversário pra quem você quer que você vai comer primeiro aqui ó tem suco bolo de chocolate é bolo de chocolate com cenoura aqui o biscoitinho pode comer fala oi com o povo aqui gostou da surpresa giovanna gostou muito aqui daqui a pouco é sua festa mais tarde tá bom mamãe vai terminar de arrumar suas coisas e daqui a pouco nós estamos voltando para mostrar o povo tá bom oi O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aqui gente, o tamanho dessa goiaba aqui escondida Do tamanho de um melão Olha, essa aqui sobressaiu as outras O que é isso? Eu trouxe para a cozinha aqui gente, somente algumas coisas que eu vou usar para fazer doce E eu vou fazer docinho de goiaba e doce também de limão Gente, bora lá! Vou começar usando somente uma goiaba, gente Aproximadamente uma xícara cheia de goiaba Eu vou descascar ela também e tirar aqui a semente, tá? Agora eu vou colocar só um pouquinho de água para ajudar a bater Agora eu vou passar na peneira, gente Para não ficar nenhuma sementinha mesmo Eu vou colocar uma colher de manteiga Uma lata de leite condensado Aí é só deixar engrossar um pouco para colocar nos copinhos Hoje eu não vou fazer ponto de brigadeiro Agora que engrossou do jeito que eu queria, vou deixar ele amornar um pouco Vou usar um saco de confeitar porque ele vai me ajudar na hora de colocar nos copinhos Para não sujar as bordas Agora, pessoal, vamos fazer o doce com o meu limão Esse aqui não precisa de cozinhar No momento em que a gente coloca o limão Vai engrossar o leite condensado Coloquei aqui uma caixinha de leite condensado E uma de creme de leite Vou usar um limão médio Vou espremer ali, gente E ele vai engrossar Olha o tamanho, quase não cabe nem aqui no espremedor Também vou colocar num saquinho, gente Para facilitar de colocar nos copinhos É tipo um mousse mesmo Aqui, ó Tipo um mousse de limão Bora, gente Só colocar aqui nos copinhos Num saquinho assim, gente Facilita bastante Vou fazer agora, gente Massa de mini pizza Vou deixar os discos prontos E quando estiver aproximando a hora da festa Aí sim que eu vou rechear Para colocar para assar Vou fazer uma massa simples, gente Tipo a massa de pão mesmo Aqui eu vou colocar duas xícaras de leite Que também pode ser água, tá, gente? Nada impede 40 ml de óleo Vou usar ovos, gente Eu sei que o pessoal não usa ovos em massa de pizza Mas eu gosto para deixar um pouquinho mais macio Isso aqui é opcional Vou colocar dois ovos Duas colheres de açúcar E uma colherzinha pequena de sal Só uma pitada Duas colheres de fermento Fermento aqui é para pão, gente O ovo é opcional O leite também dá para poder trocar por água A farinha de trigo Dá para vocês medirem metade da farinha de trigo Que vocês forem usar E trocar por aveia Agora vai a farinha de trigo O quanto basta, gente? Para poder dar para modelar aqui os nossos discos Aproximadamente um quilo de farinha de trigo Lembrando, pessoal, que o meu e-book, gente Que já está disponível para vocês Tem várias receitas de pão maravilhosas, viu, gente? Vou deixar aqui na descrição do vídeo E também vou deixar nos comentários fixado O link do meu livro de receitas Aí vamos colocar na farinha de trigo Essa massa aqui é prática de fazer, gente Eu gosto de fazer Deixar os discos prontos Pode colocar na geladeira Pode até congelar os discos Aí você recheia Próximo da hora que você quiser Já preparar, né? Para assar Pego um cortador O que sobra aqui Eu torno modelar Ó Vamos ir colocando tudo aqui, ó Agora, gente Só furar uns buraquinhos com garfo Para poder ela não inchar, né? Aí ela vai crescer E vai ficar retinha Já coloca agora no forno Para assar E ela vai começar a dar uma crescidinha Já assando já, gente Se eu deixar ela crescer Depois que eu colocar no forno Ela vai ficar muito grossa Prontinho, gente Já assei aqui várias massinhas de mini pizza, ó O rendimento aqui Daquele tanto de massa que eu mostrei para vocês É 16 mini pizza Aí agora é só rechear Na hora que a gente for servir Vou guardar ali E daqui a pouco nós vamos aprontar elas Música Amém. 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 Pessoal, já que isso aqui é um vlog. Deixa eu mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui na ornamentação do aniversário da Giovanna. Todo mundo aqui tá ajudando, gente. A Giovana tá ajudando a recortar aqui Minha cunhada, gente Que chegou especialmente pra me ajudar Vocês que tinham curiosidade de conhecer ela A Kézia Tá me ajudando na ornamentação E aqui, gente, olha o que vai pro painel Umas flores que eu andei fazendo aqui O painel vai ser bem florido A Giovana tá ali Ajudando a recortar folha de coco Né, Giovana? Essa aqui é a minha sobrinha A Mila A Lauriana tá ali cortando os coco Aí aqui, gente, olha como é que vai ficar O painel, nós vamos fazer aqui um painel Bem colorido e natural Usando as coisas que a gente tem aqui na roça Enquanto a Kézia vai arrumando lá Vou montar aqui o meu painel Colocando as flores aqui, gente E aí, gente, olha o que vai ficar do chão Tchau, gente, olha o que vai passar É, gente, olha o que vai ficar do chão O que é isso? 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 O que é isso?